Com minha carinhosa saudação a você que nos acompanha nesta Santa Novena do Terço da Divina Misericórdia, neste ciclo novenário, onde refletimos os pecados capitais, eleva o meu coração ao céu por nossa sintonia de fé e de amor ao Senhor. Inscreva-se, curta, dê o like, compartilhe e divulgue a Divina Misericórdia do Senhor. Deixe também aí sua água preparada para a bênção que daremos juntos daqui a pouco. Refletindo sobre os pecados capitais, nossa busca de lutar contra eles no cotidiano de nossa vida, nós vamos meditar hoje o pecado, que nós chamamos de soberba, vaidade ou mesmo orgulho. Na verdade, o orgulho está ligado diretamente à vaidade e à soberba. Orgulho é quando alguém se acha superior, desprezando outras pessoas. Também há falta de reconhecimento de nossa dependência de Deus. Orgulho é o oposto da humildade. A Bíblia diz que os orgulhosos serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. O segundo livro de Samuel apresenta esta verdade. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Segunda Samuel 22, 28 Na verdade, meu irmão e minha irmã, muitos vivem se achando melhores que as outras pessoas. Olham e expressam em seus semblantes o pouco caso com seus irmãos, suas irmãs. E para curar essa doença, é necessário que nós nos reconheçamos pecadores, necessitados da misericórdia divina. Somente quando se reconhece verdadeiramente que se é criatura e não criador, consegue se libertar dessa enfermidade da alma. A cura das doenças espirituais é um processo de mudança interior, e somente o Espírito Santo, o médico das almas, pode nos ajudar a encontrar essa cura. O princípio de todo pecado é mesmo o orgulho, a soberba, a vaidade, porque é a tentativa de se igualar a Deus, de ser autossuficiente, Senhor de si mesmo, passando por cima inclusive da autoridade do Senhor. O orgulhoso, ele se caracteriza por achar que os dons de Deus vêm de si mesmos e não do divino. Esse pecado é capaz de levar as pessoas à presunção e à vanglória. passamos a procurar sempre reconhecimento, elogios, por aquilo que nós fizemos e acabamos nos gabando das coisas que fazemos. Com orgulho, a pessoa desanima quando fracassa, não consegue ir além e por isso cai no vazio de si mesmo. A humildade, meu irmão e minha irmã, é a grande virtude que nos faz vencer esse pecado capital. É o reconhecimento de nossa pequenez. É a verdade sobre nós mesmos, quando sabemos que tudo é dom de Deus. Devemos a todo o tempo rever nossa vida e pedir ao Senhor da Divina Misericórdia essa virtude. E é pela busca das virtudes do Espírito em nossa vida que nós vamos sendo pessoas cada vez melhores. Alcançaremos redenção pela conversão e poderemos sempre realizar a vontade do Pai. Por isso, no início desta novena do terço, coloque a mão no seu coração e vamos juntos nessa corrente de fé pedir a Jesus misericordioso que olhe por suas necessidades e pelas necessidades do mundo. E renovando o nosso desejo de viver as virtudes do Espírito de Deus. Deus em nós, com Jesus, vamos iniciar com muita fé este segundo dia de nosso santo terço da Divina Misericórdia. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena. Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não, se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. Diário 1107 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, Oxalá possam compreender que eu sou para eles o melhor pai, que por eles jorrou do meu coração o sangue e a água como de uma fonte transbordante de misericórdia. Diário 367 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena Secretária do meu mais profundo mistério, deves saber que estás em exclusiva intimidade comigo. Diário 1693 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá de purificar em nós. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Diário 92 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pedindo a bênção para a bênção para a nossa água que agora apresentamos diante do Senhor, faça o seu gesto de piedade, pedindo ao Senhor sua misericórdia sobre todos nós. Estenda a mão sobre a sua água e se você não a tem, reforce simplesmente a nossa oração. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, Abençoai, nós vos pedimos esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e toda a cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação e possamos nos aproximar de vós com o coração puro, evitando todo o perigo do corpo e da alma. Que todos os que desta água, Senhor, tomarem, ou por ela forem aspergidos, ou mesmo os ambientes onde ela tocar, recebam graças e bênçãos. E isso vos pedimos em nome de Jesus, que convosco vive e reina, ó Deus do Universo, para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água, essa água que agora foi abençoada pelo Senhor. Com muita fé, com muita confiança, apresentemos as nossas intenções, orações, agradecimentos, pedidos e intercessões. Rezemos juntos com muito amor e devoção. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Honremos e louvemos a Maria, nossa Mãe. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Coloque também as suas intenções, para que estejamos rezando com você e por você. Meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor. Ide em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.